Ela conhece os moleque e sabe da nossa fama Não é fama de artista, sim de predador na cama Comentado entre elas, romântico e cafajeste Daqueles que dão um troço e a novinha não esquece Já peguei a Gabriela e amiga da Carol Deu mole na reta, os moleque passos heróis Pesado, né? Esse é os menino que as menina gosta Pique, pitbull, corredor atrás disso Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar Esse é os menino que as menina gosta Pique, pitbull, corredor atrás disso Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar Esse é os menino que as menina gosta Pique, pitbull, corredor atrás disso Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar Ai, ai Desse é os menino que as menina gosta Pique, pitibu, corredo, atradiço Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurraram Ela conhece os moleque e sabe da nossa fama Não é fama de artista, fim de predador na cama Comentado entre elas, romântico e cafajete Daqueles que dão o trago e a novinha não esquece Já peguei a Gabriela e a amiga da caroa Deu mole na reta, os moleque passos serão Pesado, né? Yuri Martins é o menino que as menina gosta Pique, pitibu, corredo, atradiço Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurraram Essa é os menino que as menina gosta Pique, pitibu, corredo, atradiço Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurraram Esse é os menino que as menina gosta Pique, pitibu, corredo, atradiço Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurraram Ai, 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 ai Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurraram